Só apanhei Nossa, tá com essa travinha no clique, que as vezes o seu clique e ele não clica Qual que eu vou jogar? Vem com a Huger Eu gosto Qual é essa S36? Faz tempo que eu não jogo, acho Ou não? Tá bom, não, não Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá boa Tá bom, tá bom Não sei se vale a pena esses montes de projétil, mas... Vamos lá! E lá vamos nós! E aí 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 Não adianta, eu tirei o Team Deathmatch, não juntei os modos, mas só vem o Team Deathmatch Mas só vem o Team Deathmatch É muito perto, lutem mais Caramba, eu pego com as costas. Nossa, pegou! O que é isso? O que é isso? Nós temos tomado a liderança. Estou muito perto, lutador. Caramba, está fora! Enfim, desculpe! Enfim, desculpe! Não atira! Estou apertando o botão para tirar e não atira. Caramba, estou voando. Vamos! 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 Caramba, está fora! Vamos lá! Enfim, contato inimigo! Caramba! Ele está na boca! Caramba! O que é isso? Caramba! Vamos! Temos! Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não quer funcionar Enemy close out Hunter killer drone deployed Friendly predator missile inbound Enemy down Enemy inside Enemy Mission accomplished, good work I 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